A igreja sempre procurou servir ao bem da família por acreditar que ela é a célula mãe da sociedade, o santuário da vida, a igreja doméstica. No programa de hoje, você fica por dentro de tudo o que vai acontecer na Semana Nacional da Família. Tem informações sobre a Missa de Cura e Libertação, que será realizada na Paróquia Santo Afonso, na Tijuca, na perspectiva de desatar os nós da família. Celebra o Dia do Diácono e Mártir São Lourenço, rezando pelos nossos diáconos e refletindo sobre o diaconato. Conhece o curso Planejamento Financeiro Católico, como administrar os bens à luz do Evangelho, promovido pela Comunidade Católica Xalão. E confere uma mensagem especial de Dom Oranismo Ontem Pesta para todos os pais da Arquidiocese do Brasil e do mundo. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação Fazendo a pergunta, a família, como vai? A Semana Nacional da Família deste ano quer indicar a necessidade da família a vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua palavra para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho e, assim, compreender seu papel evangelizador na igreja e na sociedade. Em âmbito diocesano, a Semana Nacional da Família 2019 será celebrada de hoje, dia 10 de agosto, até o próximo sábado, dia 17. Todos os vicariatos rezarão o Terço Mariano sempre às 8 da noite com transmissão ao vivo pela Rádio Catedral FM e o encerramento das atividades será no dia 17 com uma missa na Catedral Metropolitana de São Sebastião às 8 e meia da manhã presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Antônio Augusto Dias Duarte. Animador da Pastoral Familiar na Arquidiocese do Rio Dom Antônio deixa um convite especial para você amigo ouvinte da Rádio Catedral. Caríssimos agentes da Pastoral Familiar caríssimas famílias caríssimos jovens que vivem no seio das suas casas junto de seus pais caríssimos paroquianos da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro no mês de agosto lembra-nos a Semana Nacional da Família e eu, Dom Antônio Augusto do Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro estou à frente da Pastoral Familiar quero convidar-vos a viverem essa semana em suas casas nas suas paróquias nas atividades que são organizadas como o terço em cada vicariato em uma paróquia bem centralizada para que todos possam estar presentes a fim de que na Semana Nacional da Família todos nós agradeçamos a Deus essa confiança que Ele tem conosco de nos conceder a oportunidade de levar adiante o seu projeto o projeto Família compareçam nas suas paróquias promovam em suas casas um momento de oração e de reflexão sobre a família e principalmente caríssimos agentes da Pastoral Familiar caríssimas famílias caríssimos jovens caríssimos paroquianos venham à Catedral no dia 17 de agosto o sábado às oito e meia da manhã para compartilhar todos juntos a alegria de serem construtores do projeto Família a missa de encerramento no dia 17 de agosto na Catedral é uma manifestação de gratidão a Deus por confiar em nós e ao mesmo tempo é uma afirmação do nosso compromisso de cuidar da família carioca cuidar da sua família cuidar da sua paróquia venham compareçam promovam valorizem todas as atividades dessa Semana Nacional da Família que Deus abençoe a todos e nos encontraremos ao longo da semana especialmente na missa da Catedral dia 17 de agosto às oito e meia da manhã a Semana da Família é promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar inspirado no tema deste ano o assessor nacional da Comissão Vida e Família Padre Jorge Alves Filho destacou que a pergunta a família como vai continua a ser também para a igreja um desafio não só por causa da complexidade que responder a ela envolve mas principalmente porque também o mundo parece esperar a resposta para ajudá-lo a não ferir mais a própria família que não deixou de ser a célula da sociedade o tema deste ano é uma retomada da reflexão que marcou a campanha da fraternidade de 1994 ao voltar ao passado e ver o quanto a Pastoral Familiar já cresceu percebe-se que a família busca e precisa aprofundar cada vez mais a sua missão na igreja e na sociedade para conquistar um papel decisivo e central diretamente de Joinville Santa Catarina os coordenadores nacionais da Pastoral Familiar Luiz e Katia Stolf destacam a temática deste ano a importância da Semana da Família e as diversas iniciativas espalhadas por todo o Brasil Esse ano nós vamos refletir o tema sobre a família como vai são 25 anos nós já tivemos uma campanha da fraternidade com esse tema a família como vai em 1994 então esse ano nós faz 25 anos estamos refletindo e falando e perguntando e a família como vai como estão as nossas famílias hoje será que diferentes de 1994 com certeza sim com alegria com os desafios mas também a alegria de ser família então a importância de vivenciar essa semana é realmente colocar a família como no centro dos trabalhos da Pastoral da comunidade das paróquias da Diocese o momento não só de trabalhar temas e palestras mas assim fazer com que a família se reúna na paróquia que tem um piquenique que tem um passeio ciclístico então mostrar que nós estamos vivos que somos famílias e vale a pena ser família lembrar também que família não é só problema temos muitas alegrias e também então queremos nessa semana semana da família semana nacional da família também valorizar aquilo que as famílias na sua essência são a unidade a centralidade onde os filhos através dos pais ou com os pais podem estar se reunindo nas suas casas nos seus lares e ser essa mensagem viva da mensagem de Deus do Cristo ressuscitado através desse trabalho muitas iniciativas nessa semana da família de norte a sul do Brasil nós estamos recebendo assim muita programação desde lá do Amazonas até lá o Rio Grande do Sul palestras missas carreatas piqueniques passeios ciclísticos momentos vocacionais muito importante então assim nós estamos felizes com a grande movimentação que se iniciará a partir de amanhã então recebemos muita coisa boa que o povo está preparando algumas paróquias algumas dioceses fazendo missão saindo sendo aquela igreja em saída missionária visitando e fazendo o seu papel que é ir ao encontro daqueles que mais precisam Luiz e Kátia também ressaltam a necessidade de ir ao encontro das famílias de outras denominações religiosas e até daquelas que se apresentam como um núcleo familiar sem religião eles também pontuam a importância das famílias católicas estarem presentes em instituições e espaços públicos abraçando a todos como uma igreja acolhedora é importante lembrarmos também que essa semana nacional da família talvez não se resumisse apenas a essa semana a igreja nos chama assim a esse momento diria assim talvez mais concentrado nessa semana para que se faça um grande mutirão em nível nacional porém isso deve permear pelo ano todo não apenas nesse momento que sejam iniciativas tomadas e levadas executadas nesse momento apenas mas que elas tenham uma extensão que elas tenham uma vivência continuada que esse trabalho também não seja talvez fruto apenas de um trabalho dentro da nossa igreja católica porque família não necessariamente ela tem que ser católica temos famílias de outras denominações religiosas outras talvez sem denominação pagãs porém a todas devemos atingir todas as famílias que sejamos então esses propagadores dessa missão de Jesus em todos os cantos então que possamos ser essa igreja em saída como a Cátia falava e que possamos estar atingindo outras pessoas também outras famílias além da nossa igreja na igreja diria assim não aquele espaço físico construção da igreja ou mesmo dentro da nossa comunidade mas que possamos também fazer esse trabalho termos essas iniciativas também indo em outras direções especialmente nas escolas nas associações de moradores de bairros e outras ou outras entidades também nas câmaras de vereadores câmaras ou mesmo nas assembleias legislativas para que possamos estar fazendo esse trabalho permeando por todo o tecido da sociedade não apenas dentro da nossa igreja claro que é uma iniciativa nossa da igreja como um todo igreja católica do Brasil mas que essa iniciativa possa estar indo de encontro a outras famílias que talvez nunca tiveram uma oportunidade de ouvir uma palavra de consolo de conforto sejam amparadas sejam acolhidas e que nós possamos ter essa abertura e de poder acolher a todos independente de situação de condição que estrutura estejam mas que possamos estar fazendo esse trabalho independente de situação também é importante que esse trabalho seja realizado não só apenas pela pastoral familiar mas que ela seja talvez promotora mas que envolva dentro da nossa comunidade dentro da nossa igreja a todos os movimentos todos os pastorais todos os serviços que todos possam estar trabalhando nesse mesmo desejo com esse mesmo objetivo e que todas as famílias possam estar sendo atendidas sendo acolhidas sendo ouvidas escutadas e que os problemas as suas dificuldades e as crises talvez possam estar sendo dentro desse nosso trabalho desse trabalho que a pastoral esteja fazendo possa ser uma resposta talvez crises momentos de dificuldades que eles precisam estar superando queremos deixar o nosso abraço a Arquidiocese do Rio todas as famílias e desejar uma semana da família muito abençoada que os trabalhos que as vivências que as partilhas que seja um momento mesmo de unidade de alegria de toda a igreja e não só para as famílias do Rio mas enfim as famílias do Brasil e do mundo que sinto esse amor e esse desejo de ser família e de levar o amor a outras famílias então queremos assim deixar essa mensagem de motivação de alegria como a Cati falava de sermos família e que comecemos pela nossa família que sejamos um exemplo de uma família estruturada de uma família onde o amor possa ser a tônica mais forte mesmo diante das dificuldades diante dos problemas das crises mas que o amor supera tudo o amor é paciente ele pode superar as dificuldades pode nos levar a amar ao outro sem condições mas que possamos estar sim fazendo esse trabalho então durante essa semana com muito amor com muito carinho com muita alegria e que possamos ser esses agentes propagadores da mensagem e do amor de Deus e de Jesus Cristo para o mundo e para a sociedade os coordenadores arquidiocesanos da pastoral familiar André e Eric Mendonça falaram sobre as ações que serão realizadas no Rio de Janeiro nessa semana toda especial Eric fez questão de ressaltar o envolvimento e a criatividade de todos os vicariados na organização das mais diversas ações que serão realizadas para promover a família e a vida a semana nacional da família mobiliza todos os vicariatos da arquidiocese do Rio de Janeiro pois cada vicariato está organizando a sua própria abertura alguns uma atividade geral para todo vicariato como Jacarepaguá que vai acontecer na paróquia Santa Luzia uma missa às 18h30 com a presença de todas as paróquias já no vicariato suburbano por exemplo cada forania vai fazer a sua própria abertura então eles têm a liberdade de organizar da melhor forma possível de acordo com a realidade de cada região teremos também do dia 10 até o dia 16 o Terço Mariano que é rezado às 20h nas paróquias com transmissão ao vivo pela Rádio Catedral a equipe da Rádio Catedral vai passar por todo o Rio de Janeiro começando no vicariato urbano e terminando no vicariato sul cada dia da semana a equipe vai estar rezando junto com as famílias o Terço Mariano além disso as paróquias estão promovendo atividades durante toda a semana em conjunto com outras pastorais a pastoral familiar e outras pastorais e movimentos com atividades ligadas à família sempre com enfoque no tema e a família como vai por fim teremos a missa de encerramento na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã no dia 17 de agosto todas as famílias são convidadas a estarem juntas em unidade no dia 17 de agosto na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro na Avenida Chile é um momento de união para que a gente possa rezar por nossa e por todas as famílias do Rio de Janeiro a programação completa do Terço Mariano nos vicariatos você encontra no jornal Testemunho de Fé no site radiocatedral.com.br e no portal arquirio.org ainda dentro desse contexto da família a paróquia Santo Afonso na Tijuca vai realizar no dia 15 de agosto às 6h30 da tarde uma missa de cura e libertação presidida pelo padre Sérgio Luiz Silva o sacerdote explica a motivação da celebração que contará ainda com pregação e unção eu tenho celebrado mensalmente uma missa pedindo por cura e libertação que esta perspectiva do cuidado de Deus para nos tornar pessoas mais plenas e neste mês de agosto como nós temos a Semana Nacional da Família a missa que eu irei celebrar ela será dedicada em especial pelas famílias nesta perspectiva também de desatar os nós da família onde nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora a desatadora dos nós e nós temos a ciência de que algumas destas amarras que existem nas famílias nos relacionamentos elas vêm por um lado por heranças que nós recebemos emocionais psíquicas e até espirituais e por outro lado também por posturas que ao invés de implantar um estilo mais liberto de vida ao contrário aquilo ali prende as pessoas então a missa será dedicada a orarmos por isso e a palavra a palavra é a fonte de libertação é a fonte de inspiração para que nós abracemos um estilo mais livre mais na perspectiva de laços do que de nós e a missa será não apenas na dinâmica da palavra da pregação mas a dinâmica oracional desta celebração eucarística será voltada a esta perspectiva pedindo é claro a intercessão de Nossa Senhora a desatadora dos nós eu quero aproveitar então para convidar todos os ouvintes da nossa rádio catedral para estarem comigo na próxima quinta-feira dia 15 às 18h30 na igreja de Santo Afonso que fica pertinho da Praça São Espenha na Tijuca ali perto da rua Santo Afonso rua Major Ávila e Barão de Mesquita a uma quadra do metrô eu convido a todos a estarem conosco a paróquia Santo Afonso fica na rua Barão de Mesquita número 275 na Tijuca mais informações pelo telefone 2264 6162 2264 6162 nós vamos para um breve intervalo comercial não saia daí o Igreja em Ação volta já já estamos de volta com o Igreja em Ação e na primeira semana deste mês vocacional nós rezamos e refletimos sobre os ministérios ordenados já tivemos a oportunidade de falar sobre os presbíteros no dia de São João Maria Vianney e hoje 10 de agosto celebramos o dia do diácono e mártir São Lourenço rezando pelos nossos diáconos e refletindo sobre o diaconato diaconia significa literalmente serviço através do rito da ordenação o diácono é introduzido para fazer parte do clero o primeiro grau do sacramento da ordem é o diaconato que se compreende em duas formas o permanente e para aqueles que se destinam ao presbiterato os padres antes de serem ordenados recebem o diaconato por certo período que pode variar de seis meses um ano ou mais os futuros presbíteros desempenham o diaconato por um tempo que os prepara para o sacerdócio pelo anúncio da palavra e o serviço sacramental o diaconato permanente é conferido aos homens solteiros ou casados e diferentemente dos padres e bispos o diácono permanente antes da ordenação diaconal pode constituir família e deve ter uma vida de trabalho profissional habitual como qualquer outra pessoa entre outras atividades além da questão social pode celebrar batismos e casamentos abençoar os fiéis assim como conduzir algum grupo de comunidade pastoral ou movimento o diaconato permanente foi restaurado pelo concílio Vaticano II que em um dos seus documentos propôs essa restauração os primeiros diáconos brasileiros foram ordenados pelo Papa Paulo VI na Colômbia há 51 anos e logo depois começariam a ser ordenados outros no Brasil aqui no Rio de Janeiro temos 32 anos dos primeiros diáconos permanentes ordenados graças a audácia de Dom Eugênio Araújo Salles que apesar das dificuldades impostas pelo Conselho de Presbíteros da época assim mesmo deu esse grande passo importante para a caminhada eclesial é importante recordar os diáconos permanentes neste dia de seu patrono neste mês das vocações somos chamados a render graças ao Senhor por este ministério do serviço da caridade e da palavra que nossas dioceses e paróquias possam acolher e incentivar cada vez mais a vocação ao diaconato permanente dar-lhes espaços e motivação necessária para o desempenho da missão e ministério a serviço do povo de Deus nesse dia especial reze pelos diáconos da nossa arquidiocese do Brasil e do mundo a comunidade católica xalom promoverá o curso planejamento financeiro católico como administrar os bens à luz do evangelho no xalom maracanã nos dias 14, 21 e 28 de agosto das 7h30 às 9h30 da noite mestre em matemática pelo instituto de matemática pura e aplicada o consagrado da comunidade de aliança Anderson Luiz falou sobre a ideia de realizar o curso a ideia de nós colocarmos em prática esse curso surgiu do fato de que hoje nós percebemos que as finanças cada vez mais fazem parte do cotidiano da vida de qualquer cidadão inclusive dos cristãos e é muito importante que nós tenhamos consciência de que a maneira como lidamos com a nossa saúde financeira pode comprometer a nossa relação com o evangelho a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo então a ideia de promover esse curso de planejamento financeiro católico é contribuir com todos os católicos com todos aqueles que desejam viver o evangelho para que a vida financeira seja um meio de santificação seja um meio de amar a Deus sobre todas as coisas seja um meio de buscar no outro no próximo uma via de plenitude do amor então como tudo que nós temos ao nosso redor tudo deve ser vocacionado tudo deve ser em vista do amor a Deus e ao outro então isso também acontece com as nossas finanças com os nossos bens então o objetivo desse curso é ajudar aos irmãos que vivem num tempo em que as finanças são muitas vezes colocadas no centro ocupam o lugar do homem de Deus a localizar as finanças e os bens da maneira devida de modo a não comprometer a nossa própria santificação o curso abordará como lidar com as finanças e com os bens terrenos sem desprezar os ensinamentos do evangelho e da doutrina social da igreja Anderson Luiz conta mais sobre os conteúdos que serão apresentados nos encontros os principais pontos e aspectos que serão abordados no curso são a maneira como a igreja e a doutrina social da igreja abordam a relação com o dinheiro nós percebemos que também que o dinheiro que os nossos bens eles estão em conformidade com a vontade de Deus se nós contemplarmos uma vida de oração associada a tudo que temos então nós vamos desenvolver ao longo do curso não somente técnicas técnicas humanas não somente técnicas científicas de planejamento financeiro que de fato são importantes mas associar todas essas técnicas ao evangelho aos bens celestes a uma vida que deve ser voltada em primeiro lugar para o alto e não para as coisas passageiras as inscrições para o curso custam apenas 20 reais o xalom Maracanã fica na Avenida Paula Souza 205 para garantir a sua vaga e ter mais informações entre em contato pelo telefone 99582-8354 99582-8354 e amanhã segundo domingo de agosto celebramos o dia dos pais queremos cumprimentar a todos e apresentar nossas preces a Deus pela vida e missão daqueles que são vocacionados à paternidade nosso olhar nessa data especial se volta para todos os pais particularmente aqueles que estão doentes que passam por dificuldades que sofrem atribulações que estão desempregados que vivem perseguidos aos encarcerados aos pais adictos aos pais que estão afastados de seus filhos pelo sofrimento do divórcio e aos pais que sofrem porque seus filhos vivem na dependência do álcool e da droga gostaríamos de entrar em cada um dos lares do Rio de Janeiro para cumprimentar os pais de nossa arquidiocese por isso trazemos a vocês essa mensagem especial de nosso arcebispo cardeal oranismo tempesta caríssimos amigos e irmãos dia 11 de agosto segundo domingo de agosto é o dia dos pais aqui a tradição nossa do Brasil coloca nessa data e nós na igreja iniciamos nessa data a semana nacional da família lembrando a unidade entre o pai a mãe o casal os filhos e a família mas de maneira especial queria abraçar todos os homens que aceitam essa paternidade de assumir essa responsabilidade essa missão que de um lado é muito benéfica muito bela e do outro lado também tem grandes responsabilidades no mundo de hoje de educar os seus filhos na fé e serem exemplos de vida para os seus filhos portanto nesse dia 11 segundo domingo de agosto ao iniciar a semana nacional da família que os pais sintam a nossa oração para que junto com a esposa com os filhos experimentem essa graça de Deus de poderem continuar firmes em sua caminhada e na sua missão que Deus abençoe a todos o programa de hoje eleva ao divino pai eterno uma especial prece por todos os pais para que não renunciem a sua importante missão familiar e que na bela experiência de ser um verdadeiro e autêntico cristão católico nossos pais possam dar o testemunho público de vida cristã aos filhos e netos que deve ser a sua primeira e mais importante missão e o seu mais precioso bem a deixar de legado a todos os seus familiares que Deus abençoe os nossos pais o Igreja em Ação fica por aqui obrigado pela sua audiência a gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde até lá Catedral FM apresentou Igreja em Ação Música Ação Música 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 Legenda Adriana Zanotto